Bom dia pessoal, estou mostrando hoje para você o incó, nessa época do ano eles estão em flor este é o incó cabeludo, cabeludo porque ele tem uma folha crespa, solta um pelo e eu já disse em outros vídeos sobre o incó liso, mostrei ele, hoje estou mostrando o incó cabeludo que seus benefícios é a mesma coisa do outro incó para puxar da casca dele ou da folha murcha vai servir para todos os tipos de câncer, próstata, na próstata, câncer de intestino, câncer do útero, das mamas um poderosíssimo antibiótico e diversas outras doenças tais como tuberculose, problemas pulmonares, respiratórios isso é um tratamento, já mostrei o incó da folha lisa e hoje estou mostrando o incó cabeludo, ou seja, folha crespa essa aqui tem a folha larga, a outra é uma folha comprida e fininha, bem estreitinha e como eu disse, nessa época do ano eles estão em floração estarei mostrando mais benefícios do incó, dos dois tipos de incó que servem para as mesmas coisas até a próxima, se o eterno permitir